A defesa do jornalista Glenn Greenwald pediu à justiça que rejeite denúncia contra ele. O recurso será analisado pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Cabe ao magistrado decidir se aceita ou rejeita a denúncia do Ministério Público. O jornalista foi denunciado sem mesmo ter sido investigado ou indiciado pela Polícia Federal. Glenn Greenwald é acusado pelos crimes de associação criminosa e de interceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. O promotor Wellington Divino de Oliveira disse que Glenn auxiliou, orientou e incentivou o grupo de hackers suspeito de ter invadido celulares de autoridades durante o período em que os delitos foram cometidos. Desde junho do ano passado, o site Intercept Brasil, editado pelo jornalista, publica conversas atribuídas ao atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradores da Operação Lava Jato. Segundo o site, Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores, o que para o Intercept evidencia a parcialidade do então juiz. A força-tarefa da Lava Jato e o ministro sempre negaram as acusações.